Natal Natal É a harmonia Esperança E amor Onde os homens De bem vivem Paz Natal Uma estrela Brilhou E no céu Os três magos Olhou Reluzente Correram Seguindo A luz A alegria Pois nasceu Jesus Natal 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 Alegria Conforto E paz A todos Que buscam A luz Natal É paz E amor Natal 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 Alegria Conforto E paz Feliz A todos Que buscam A luz Natal É paz E amor Noite Noite Feliz 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 Noite Feliz Noite Feliz A A A A A A A